Graça e Pai da Patrícia do Cristo, que eu mesmo conheci hoje no Fiscal da Arpa Cristão, face a face. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Dá um toque no sininho no canal no Youtube, Professor Psíquico do Google Carlos Alves. A nossa mensagem de hoje fica em 2 Coríntios capítulo 2, versículo Glória a Deus 10, que diz Aleluia, Glória a Deus. E a quem perdoardes, alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor de vós, ou fiz a presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Aleluia, Glória a Deus. Uma das nossas defesas principais contra os ataques de Satanás, é saber que ele luta continuamente, aleluia, para levar vantagem, aleluia, sobre nós e para nos desviar da nossa devoção sincera com Cristo. Então, a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os principais e potestades, que o Senhor vem te dar o discernimento neste dia, que a nossa salvação depende exclusivamente de cada um de nós, ela é individual, e a nossa salvação vem através de Jesus Cristo. Então arrependa dos seus pecados, busque santificar cada dia a mais, porque somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que haja cura, transformação, libertação, que o Senhor dê o discernimento, para que você possa meditar na palavra de dia e de noite. Busque a face de Deus, a face de mal, que o Senhor te abençoe neste dia abundantemente, em nome de Jesus. Busque a face de Deus, tenha intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Não é nenhum pastor que vai te levar, aleluia, para o céu, mas somente Jesus, que é o nosso pastor e amigo fiel. Entregue sua vida a Jesus, como seu único e suficiente Salvador, que a graça do Senhor esteja contigo neste dia, em nome de Jesus. Que naquele grande dia, estaremos face a face com o noivo, e nós somos a noivos, que temos que estar adornada e preparada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Fuja da aparência do mal, fuja desses falsos profetas que pregam o nome de Deus, mas são demônios, são profetas de Baal. Então fuja deles, porque a Bíblia nos ensina que até os escolhidos seriam enganados se não estivessem atentos. Então fiquem atentos, vigiai e orai, para que o Senhor venha e você não se encontre desapercebido. Que o Senhor venha te abençoar e existir abundantemente. E fique ligado na torre da vigilância, que a graça do Senhor esteja com todos. Amém e glória a Deus. Amém e glória a Deus.